Parabéns, Serlina! Arthur não vale nada, Arthur não vale nada. Tudo bem, Daniel? Tá lá. Parabéns, parabéns. Não é assim que tem que fazer? Eu ouvi ali, eu achei que é assim. Ai, muito obrigada, meu querido. Que delícia. Eu adoro fazer aniversário segunda-feira. É maravilhoso. Ai, sabe novo, fresco? Já começa novo. E movimento. Exatamente. E que tem um ano incrível, né? Esse novo ano. Saiu pelo menos agora, acaba o inferno astral. Começa uma energia nova numa semana ótima. E a gente sente. Sente. A gente não sente? Sente. Quando tem o impulso do recomeço? Exatamente. E aproveita que a semana é boa, então. Jura? É, é uma semana que a gente vai ter que trabalhar muito o nosso conhecimento, focar na nossa estrutura de conhecimento, nas relações um pouco menos. Tá. A gente vai saber sobre isso, porque que a lua tá mexendo. Mas a parte de relacionamento tá meio ainda assim, meio confusa. Todos os signos vão ser afetados. Tá. Mas a base de conhecimento vai ser incrível. Pra gente, muita gente amou. O tarô responde pra pessoa mentalizar antes. Eu amei. Eu amei. E hoje, olha só. Você não tem que fazer com pressa. Que bonitinho. Olha, eu tenho agora duas coisinhas. A gente vai melhorando. Você tá vendo? Olha lá, a produção pegou e trouxe pra gente colocar as cartas pro pessoal olhar. Então explica como funciona a tala. Olha lá, ó. É só você mentalizar a sua pergunta. Mentaliza a pergunta. Ou pode mentalizar duas. Mentaliza agora, se eu adivino. Uma ou duas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta. E você vai revelar só no final. Só no final. Porque aí vai dar tempo das pessoas chegarem. Isso. Então, peraí. Então, aqui, ó. Pergunta de número um. Nossa, pensei. Na pergunta da semana passada, que tinha saído mais ou menos. E aí eu já pensei de novo. Porque se sai mais ou menos, eu pergunto de novo. Porque a energia pode ter mudado. E a pergunta número dois. Nossa, a dois é importantíssima. Nossa, eu fiz uma pergunta tão profunda. Nossa, na dois? Para o um. Para um. E na dois eu tô fazendo reforma. Então eu só troquei assim. Só pensei assim. Troca ou não troca? E a dois meia tem a ver com casa. Ai, tá vendo? Então, pelo menos, nós estamos juntos. Tem a ver com casa. Tipo assim, troca ou não troca o piso? Sabe que eu tô em dúvida? Troca ou não troca. E a minha tinha uma coisa. Vou contar também. Vou contar depois. A primeira foi super profunda. Mas a segunda foi uma coisa imediata. Então, o nosso roteirinho. Agora você vai falar dos signos. Vou falar de signo a signo. De ares a peixes. Tudo. Aí depois. Aroma da semana. Depois a gente vai falar sobre toda a parte do astral da semana. Aí a gente fala a lua, fala a cor, fala o alimento. E aí a gente revela as cartas. E ainda tem uma surpresa que ela não sabe. Arrasou. Arrasou. Fica aqui com a gente. Parabéns. Parabéns pra todo mundo. Fogos. E tá chovendo aqui no Instagram. O que o povo tá falando? O povo tá na minha foto, mandando parabéns pra você, sem parar. Muito obrigada. Porque eu acho que quando eu compartilho no meu Instagram, aí o povo do meu Instagram vê também. Então, assim, um monte. Ai, que legal. A Eliane, a Vera, a Soraya. Gente, pode mandar aqui que eu vou lendo pra Rê durante o programa. Você manda aqui que eu vou acompanhando, porque eu já vou respondendo. Tem que ter essa interação com vocês no Instagram também. Vamos falar do melhor, quer dizer, vamos falar... Melhor signo, Aris. Vamos falar de signo, vamos falar de signo, vamos falar de Aris. Que é um momento oscilante entre a situação atual e também a situação que tem como desejo, como vontade. Então, tá ótimo. Porque estas semanas, os arianos vão ver o que precisam mudar. Vão ver aquilo que precisa realmente encontrar. Vão ver aquilo que precisa se libertar. E isso é incrível. Porque Aris é... Quer dizer, cabeça dura, não. Aris é uma pessoa motivada. Entendeu? Então, a gente que é cabeça dura, a gente sabe como que é. É bom quando a gente enxerga. Senão a gente quebra a cabeça. Sim. A gente faz besteira. Então, vai aparecer agora. Olha só que delícia. Eu tô até feliz. Eu tô feliz. Fica mais fácil quando aparece e você vê. Fica mais fácil, sabe? É uma coisa mais tranquila. Vamos dar uma olhada aqui na carta, ó. Carta do mundo. Mostrando o quê? Oportunidades. É um momento de oportunidades pra Aris. É um momento de crescimento. É um momento de evolução. Então, descobrir, aprender, buscar conhecimento e se permitir vai fazer com que a semana seja incrível. Agora, Toro, tá falando assim, atenção às energias externas, que podem te tirar do teu propósito, né? Propósito é uma coisa muito importante na vida. Porque o propósito, ele nunca tá no objetivo da falta, né? Então, quer dizer... Exatamente. A gente tem aquele objetivo. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Mas você tá sem dinheiro? Então, isso é falta. Ah, eu quero ter um amor. Mas você tá se sentindo solitária? Isso é falta. Quando você tem propósito, você tá na farta. Naquilo que é fartura. Naquilo que é teu por inteiro. E Toro, às vezes, tá fugindo um pouco daquilo que é da taurina, que é do taurino, que é do objetivo, e focando muito naquilo que tá faltando. Não faz isso, não. Não faz isso. Se foca naquilo que você quer pra tua vida. Nossa, que ótimo. Naquilo que você quer pro teu crescimento, pra tua evolução. Isso vai trazer um resultado incrível pra Toro, né? Então, muda esse foco. Muda, muda. Genou. Ah, vocês viram? Eu embaralhei. Nossa, embaralhou mais ainda. A carta do mundo, oportunidade. Ó, tá vendo? É isso. É o momento de prosperar? É o momento de prosperar. Foi o que eu falei. O mundo tá passando por uma fase muito oscilante. Nós ainda, em março, teremos, como eu disse, o mês de março, pra até o dia 10, dia 15 de abril, nós vamos ter algo acontecendo. Então, é o momento certo pra pessoa prosperar, pra pessoa buscar o caminho, pra pessoa achar o propósito dela. Porque, quando você tem o teu propósito, você tem a busca pela prosperidade, pode o mundo chacoalhar. Você sabe o que você tem que fazer. Sem dúvida, Daniel. E a oportunidade tá aqui. Então, Taurino e Taurino aproveitam isso. Vamos falar de gêmeos. Mudança chegando na área profissional. Então, tem umas mudanças aí. Seja claro na comunicação. Ah, eu vou sair do trabalho? Ah, eu vou mudar de trabalho? Não, às vezes é uma mudança de estrutura. E é uma mudança que gêmeos já tava passando. Que gêmeos já tava naquela coisa de ter que se encontrar nas novas situações, né? Então, o que que acontece? É o momento de observar. Bem, aqui eu preciso colocar em ordem. Aqui eu preciso colocar em ordem. E também uma coisa positiva. Toda geminiana e geminiano traz aí o lado positivo pra esse momento. Vamos ver que carta sai a gêmeos. Carta da temperança. A carta da temperança é a carta do eu devo estar tranquilo. Eu devo estar no meu melhor. Eu devo ser eu. Mas em paz. Isso vai trazer resultados. Grandes resultados. Uma coisa que também, pra gêmeos, vai acontecer essa semana. Toda geminiana e geminiano. Vai tá mais intenso no amor. Então, eles vão ter uma coisa assim, de pegar alguém assim, que é um emocional e que vai trazer. E isso vai fazer com que haja uma alegria, uma felicidade. Ai, Daniel, mas eu tô lá em casa, tem uma pessoa que eu não curto. Ai, eu tô lá fora, não tenho ninguém. Às vezes eu vou emocionar com você mesmo. Às vezes num banho você se sente feliz. Né? Isso é incrível, né? Às vezes a pessoa... E acontece. 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 Do nada, você tá lá no banho... Às vezes você põe um shampoo e aquele perfume do shampoo é diferente naquele dia. E aí você fala, nossa, que felicidade. O amor baterá na porta de gêmeos. Olha que legal. Cancerianas e cancerianos. Possibilidade de novas parcerias, de trabalho. Trazem equilíbrio, trazem coisas boas. Então, vamos sentir aqui o que que câncer vai estar trazendo. Porque focou só no trabalho a linha de câncer. Não tem como, ó. Carta da justiça. É a carta do trabalho. Câncer, a canceriana e o canceriano, essa semana é trabalho, é profissional. É pra quem não trabalha fora, é organização da casa. São coisas que a racionalidade vai ajudar. Até pra quem está em volta de câncer vai perceber que ele não tá mais acionais. Mais fechados. Que às vezes cai muito bem, né? Porque tá ótimo, né? Eu acho que, assim, é o momento de colocar estrutura. Aí, a canceriana e a canceriana aproveita que as cartão aqui, ó. Se não chegou, não fez sua pergunta, pergunta já como que você vai sentir uma delas. Entendeu? E isso vai ajudando. Minutinho que eu já venho, meu querido. Ela é uma bonequinha. Ela não é uma bonequinha. Ela é. Eu pego na mãozinha dela, eu tenho até de quebrar. De tal delicadinha. Sônia, Nancy, Jana, Thelma, Vânia. As amigas, tudo? Todas mandando parabéns pra você. Muito obrigada. E a Pâmela, que é aniversário dela também hoje. Também parabéns pra você, Pâmela. Ah, outra peixinha. Parabéns, Pâmela. Muitos piscianos. Tá vendo? Picianos. Muitos, aquário cheio. E eu conheço um monte de pisciano. É? Eu esqueço as datas de aniversário. A sorte que eu já sabia. Mas não tem importância. A gente não liga. Acho que é por isso que eu gosto tanto. A gente não liga se esquecer. Aí eu ligo e falo. Vamos falar de Leão. Conte com apoio, através do carinho e sabedoria das pessoas, de família e tal. Leonino e Leonino vai estar num momento que... Semana passada eu tinha dito que eles sentiriam um pouco de peso. Um pouco de pessoas ali criticando e tal. Tinha um pouco de jogo. Eu, por exemplo, conheço três leoninos e os três passaram pela mesma coisa. Só que essa semana é a hora de realmente se abriga. Vai lá. Pega pessoas que tenham o teu carinho. Pega pessoas que você goste. Por quê? A semana vai ficar mais leve, mais suave. Não é uma semana de conquistas para o signo de Leão. É uma semana de leveza. Vamos dar uma olhada aqui. Porque está muito bom, né? Carta da Roda da Fortuna. É uma semana de leveza. É uma semana que os altos e baixos estarão ali. Então é a melhor coisa. Deixa eu ficar leve. Sabe? Porque aí pelo menos eu não gero problema para mim. Eu não gero tensão. E isso vai ajudar bastante. Já para a Virgem. Cautela e persistência irão revelar o melhor caminho. Então o que acontece? É importante a virginiana e o virginiano prestar um pouco de atenção. no que está acontecendo. Porque assim, tomar passos rápidos ou tomar passos estudados, mais críticos, vão trazer problema. Que desafio para virgem. Exato. As vezes, somente as vezes, fazer o certo não é o tão correto naquele momento. O certo, às vezes, ele tem um tempo para ocorrer, sabe? E isso a pessoa tem que ter esse tempo. Porque, por exemplo, se eu quiser colocar o certo total em todo mundo, talvez a pessoa não esteja pronta. E isso a gente tem que aceitar, a gente tem que dar um tempo. E isso é o que virgem vai ver de cara. Então não adianta você chegar e falar, ó, o certo é você fazer isso. Olha as mães aí. As vezes a mãe, ela faz isso. Ela quer que o filho esteja lá pronto, a filha esteja pronta, às vezes fica chateada. Então vai devagar. Entendeu? Percebe um pouco o tempo da pessoa. Porque senão vai ter briga aí na casa, hein, virginiana e virginiana. Nos relacionamentos. Vai ter briga. Eu não quero briga. Entendeu? Então virgem essa semana, olha lá, a carta do julgamento. Para julgar, para analisar, para tomar atitude, eu tenho que primeiro parar para ver se está todo mundo pronto. Na hora que está todo mundo pronto e tal. Tá? Tirando a mãe a Ariana, né? Porque a mãe a Ariana já falou, vai fazer o que eu quero é sim, sabe? E é agora. E é agora. E é agora de você, se eu for até aí... Nossa, me lembrei até. Mas é assim, não é mãe? Você fala. Todas as mães fazem isso. Se eu for até aí, eu vou contar. Eu vou contar. E aí é a Ariana. Mãe Ariana é coisa. Vamos falar de Libra, então. Que tal as conquistas estarão chegando. Só que exigem estudos e dedicação. Mas Libra está num momento bom. Coisas boas vão estar acontecendo. Vai estar fluindo a energia de Libra. Então, em todas as áreas estão ocorrendo. É legal essa semana, como eu já falei para todos os signos, ter um estudo, focar. Aí, a carta do sol. Tá brilhando. Tá brilhando. O sol brilha. O sol traz equilíbrio. Então, Libra vai estar fluindo essa semana. Vai ser ótimo. Já Escorpião. Semana de fluidez e boas notícias no trabalho. Então, isso vai trazer uma coisa legal. O trabalho de escorpiana, do escorpiano, vai estar bom. Agora, escorpiano e escorpiano. Vocês vão estar menos sedutores. Agora, eles vão dar risada de mim. Você imagina falar isso para escorpião? Imagina. Não vão nem dar confiança. Vai estar menos assim. Não vão nem... Imagina. Eu estou errado. Mas vão... A energia dessa atração que escorpião tem vai estar um pouquinho mais leve. Então, vai exigir um pouquinho mais de dedicação. Então, vai ter que se dedicar mais, porque senão também vai ter um pouco de tensão, um pouco de dificuldade. Observe que atingiu leão, virgem e muito escorpião. Libra se salvou porque tem um aspecto que abriu na astrologia positivo para Libra. Por isso que deu certo. Que coisa. Então, os quatro signos estão ali. Tá? Vamos falar de Sagitário. Sagitário. Que fala sobre a sua inconstância pode trazer grandes desafios na área emocional. O lado de relações. Nessa semana, o que vai acontecer? Sagitário pode estar muito inconstante. E pode estar muito, sabe, a flor da pele. E Sagitário, a flor da pele, não é tão legal. Porque dá aquelas pancadinhas leves, né? Dá aquela... E aí, você causou um problema. Então, segura um pouco ali. Segura um pouco aquilo que vai postar. Principalmente aquilo que vai postar. Aquelas que gostam de redes sociais, que tá lá, posta alguma coisa. Não dê aquela indireta. Não dê aquela indireta. Não manda aquela mensagem. Isso. Então, vai devagar. Essa semana é uma semana que vale a pena prestar atenção. Cuidado, né? Cuidado. Não precisa, né? Não precisa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A carta da semana. Carta da roda da fortuna. Outro nesse jogo. Dos altos e baixos. Mas você vai ficar quieto. Deixa a coisa acontecer. Vai devagar. Vai tranquilo. Por quê? Porque é este momento mais tensionado. Né? Aí passou. Já Capricórnio. Unir um sonho com a sua realidade traz excelentes resultados, né? Ai, que ótimo. Quando a gente quer uma coisa, o que a gente faz? A gente não pode ficar só sonhando, esperando. A gente tem que colocar aquilo no nosso dia a dia. E é isso que vai acontecer. Então, a Capricorniana precisa pegar a ideia e colocar no dia a dia. Vai dar um resultado incrível. E isso vai valer demais a pena. Vai trazer muitos resultados. Então, aproveitar este período, aproveitar este momento, vai trabalhar essa força, tá? Vamos dar uma olhada aqui o que a Capricorniana precisa e o Capricorniano. Então, essa carta é a carta dos desejos ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece? Você vê que o sonho, quando confuso, ele é do Capiroto. Por isso que a carta do Capiroto está aqui, apesar de ter a carta da Casa de Deus também no baralho, né? Então, tem essas duas cartas. Então, por que essa carta foi representada assim? Porque ela fala assim, tudo aquilo que eu sonho e eu não vou atrás, ele simplesmente é algo como um obstáculo. Quero ter mais dinheiro na minha vida. Essa semana eu vou falar muito sobre dinheiro por causa do segredo da prosperidade. Quero ter mais dinheiro na minha vida, mas eu não faço nada por ele. Eu não estudo, eu não me dedico, eu não melhoro. Aquilo se torna o teu obstáculo. E o teu obstáculo gera um obstáculo em tudo. Entendeu? Então, quando você vai passar com o teu carro ou com o ônibus que você pega e tal, se tiver um negócio no meio, não passa. O carro pode ser desse tamanho, não passa. Então, os obstáculos devem ser tirados. É isso que está avisando. Tá? E aquário? O caminho para o crescimento está bem à sua frente, basta olhar. Porta aberta para aquariana e aquariano. Está bem, está aberto, está fluindo, as coisas estão bem. Semana passada tinha aquele movimento que eles precisavam fazer, precisavam se entender, valorizar mais e agora estão bem. Abril. Abril. Então, a porta está aberta, aproveita, porque a semana é essa. Um detalhe, né? Quando bate na tua porta a oportunidade, a melhor coisa aquariana e aquariana é pegar. Porque se não, você larga a mão, aí ela dá a volta no mundo inteiro, pode ser que ela pare em outra casa. E aí não volta para a tua. Então, vamos dar uma olhada aqui na carta. Carta do sol. Ó, já vimos a segunda do sol, que está ali, né? Tinha sido libra e agora temos em aquário. Então, a energia está fluindo, está bem. E agora, para fechar, piscianas e piscianos. Momento de refletir sobre seus desejos, pois eles serão realizados. Então, o que acontece? Pensa, eu quero isso. Foca, porque vai dar certo. Mas, pensa, eu não quero isso, mas eu fico falando porque todo mundo fala. Aí não vai dar certo. Exato. E aí vai te atrapalhar, aí você vai ficar frustrada, frustrado. Então, é um momento bom para peixes focar nos seus desejos. Vamos dar uma olhada aqui. Carta da Papisa. A carta da Papisa, ela traz exatamente o quê? O fluxo da energia positiva. Então, utiliza a tua intuição, flui na tua intuição, porque isso vai trazer muita união, muita parceria. Ela traz também amor. Então, será um período de amor. Incrível, né? As aniversariantes agradecem. Falando de aniversariante, eu vou fazer uma coisa por você e, na verdade, depois. A gente pensa, se você gosta disso, seu divino, né? Você me conta depois aqui no Instagram, a gente faz para todo mundo depois. Tira uma carta para aniversariante da semana, contando... Ah, é a aniversariante da semana. Eu vou fazer. Isso. Já que você é aniversariante, eu vou fazer. Olha só. E essa carta é para você. Toda a energia da força dessa semana para o aniversário, fala que as pessoas vão estar em equilíbrio. Então, quem faz aniversário com a Regina e também durante a semana, terá uma energia muito positiva nessa semana. É o sol. E no ano. Porque essa é a carta do teu ano. Vixe, Marina. Parabéns. É a carta do teu ano. Ainda bem que você não falou, senão ia tirar tremendo, né? Essa é a carta do teu ano. É o sol. É o sol. Então, ela vai vibrar. É possível fazer isso? A gente fez aqui na Gazeta há anos fazendo a carta do aniversariante. Funciona muito. Então, para vocês que fazem aniversário dessa semana... Se gostou, manda no Instagram que a gente continua. Mas eu acho que o pessoal vai gostar, sim. Eu acho. Eu acho que é assim. Para os aniversariantes. Eu gostei, senti aqui que devia fazer para você. Arrasou, arrasou. Parabéns pelo sol. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos falar aqui, ó. Semana. Amanhã, dia 7, lua cheia. Então, uma energia forte, uma energia positiva, uma energia de crescimento. A lua cheia vai trazer muita evolução. É um período excelente para desejos. Cor. Vermelha e verde. Tanto vermelho quanto verde. Porque são cores de prosperidade. Por isso que eu botei o verde aqui. Verde, verdinho, suave e tal. Ou um vermelho também funciona. Ambas as cores estão vibrando. O arcanjo é Miguel e Rafael. São os dois arcanjos da semana. Aí eu falo, mas por que teve dois arcanjos? Isso. Porque há uma necessidade de proteção. Tem uma coisa aí de Saturno, Lua, peixes. Tem toda uma história que está ocorrendo essa semana. Então, há uma vibração mais forte para essa semana, para controle. Então, por isso nós temos dois arcanjos. Os alimentos, os ovos. Tudo que for ovo. Fácil. Ou, se... Me lembrei, eu assisti, que eu estava lá no casa. Falou de ser até um ovo, gente. Se você fizer um ovo para a pessoa, um único ovo pode ser. Eu vi no programa. Vocês têm que acompanhar o programa. Um ovo só. Um ovo. E o aroma é o aroma de frutas. Deixa eu te perguntar uma coisa. O ano astrológico começa com Ares. Começa com Ares. Então, a gente pode entender que até Ares entrar, é um final de ciclo para todos os signos. Para todos os signos, porque a gente vai ter a mudança. Então, o que acontece? A partir do dia 21 de março, começa uma nova fase astrológica. E a gente vai contar aqui como fazer o período. Porque existe um ritual astrológico que você faz em março, no dia 21 de março. Para trazer um potencial de força para todo o signo. Mas a gente vai contar aqui no Mulheres. Perfeito. Entendeu? Vamos falar aqui das cartas. Olha só. Duas cartas. É só você pensar. Carta de número 1. Carta de número 2. Mentaliza qual foi a tua pergunta. E vamos revelar a primeira carta. Primeira carta. A carta da temperança. Essa carta, ela está falando o quê? Que a tua pergunta, ela precisa de equilíbrio, de paz. Não vai vender casa. Não vai aumentar dinheiro. Não vai conseguir um trabalho agora. Não nesta semana. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer que as coisas vão entrar em equilíbrio. Agora, se perguntou de relacionamento. Se perguntou de algo que você tem com um amigo. Se perguntou da tua casa, uma proteção espiritual muito grande. Porque essa carta é de proteção espiritual. É a carta que abre a tua visão para o conhecimento. Então, ela só não faz vendas e aquela coisa de saltos, de pular. Aí, pergunta na semana que vem. Carta de número 2. Hum, a carta da aceleração. A carta das confusões. Para dinheiro, ela é ótima. Para movimento, ela é ótima. Para reforma, ela é uma bagunça. Para trocar coisas, não vale. Então, não espere resultados rápidos na reforma. Vai devagar. Porque, assim, quanto mais mexer, mais bagunça vai ocorrer. Ela é uma carta de confusões. Mas, para quem perguntou. Ah, eu conheci uma pessoa. Essa pessoa gosta de mim? Ótimo, paixão. Ah, tem um relacionamento amoroso aqui. Queria dar uma apimentada nele? Ótimo, vai dar certo. Vai entrar um dinheiro? Ótimo, vai entrar. Vou vender um imóvel, dá uma pressionada, faz um ritual. O oposto da outra. O oposto da outra. A única coisa que ela não é boa é para essas coisas de mudança, de reforma. Que foi o que eu perguntei, você também. Troca o piso, sim ou não? Não. Se mete numa troca. Não. Eu também fui. Não, entendeu? É isso. Porque a vida é feita de questões profundas e outras superficiais que não podem ser negligenciadas. Exato. A vida tem um lado prático que faz parte, né? Exatamente. Então, é isso, com certeza. Meu querido, muito obrigada. Boa semana. Um beijo para o Vítor e até semana que vem. Até semana que vem. Ah, posso dar um recado? Muito rápido. Meu Deus. Muito rápido só. Pelo amor de Deus, as redes do Daniel. Olha que louca. É que hoje começa. Isso. Tá louco aqui, gritando, se ninguém me falar. Isso. Gente, hoje, segredos da prosperidade. Por que que tá todo mundo doido, me pilhando na internet? Gente, é de graça, sim. É porque nós estamos chegando a 2 milhões de seguidores. Então, eu resolvi dar o meu curso, que eu dou há 21 anos, de graça na internet. Em 5 dias, é garantido a pessoa melhorar financeiramente. Mas, assim, não tem como. Ela vai começar a fazer hoje. É 1h20 por aula. E ela vai assistir até sexta. 8h20 da noite no canal Daniel Atala no YouTube. Segredos. Tá aqui, ó. Segredos da prosperidade. Ah, pronto. É só você se inscrever ali. De graça. Sempre teve seu Instagram aqui? É, então. Mas eu nunca olhei. É que hoje eu olhei porque eu fui rápido. Não é fácil. Daniel Atala oficial. Não, mas tá ali, ó. Pronto. Tá aí, gente. Vai lá que é de graça. E é assim. São 5 dias. Isso significa que a pessoa vai assistir, em média, 5 horas. 5 horas de... E vai mudar a vida. Muda a vida. Eu garanto. Eu tô garantindo. Tá gravado. Vai deixar gravado. Você quer? Vai lá. Muda a vida. Que eu garanto. Agora sim. Muito obrigada. Um beijo pro Vitor. Até semana que vem, meu querido. Até semana que vem, meu querido.